o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube e hoje eu estou começando um vídeo aqui de a pé porque eu verifiquei um automóvel parado bem ali ó roubaram a tá de sacanagem cara roubaram o carro que eu queria roubar mano pô é foda em tem outro aqui ó a mas isso aqui é de concessionária poxa vida e rapaziada pegar o automóvel que eu iria pegar aí é foda ao doido que é alguma coisa ali ó eu vou vazar daqui deixa eu pegar meu carro de volta ali rapaziada arrumei uma motinha arrumei uma motinha agora é só nós estarmos no lugar certo na hora certa e pegar o veículo certo e aí já outro 500 né mas vai ser difícil não só confiar ó buscando mas tá quebrado não vale nada aquele ali passar aqui no vermelho no vermelho é bom para ter carro mano você é doido o lugarzinho bom para ter carro perdido e aí 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 será que vai ter nada e rapaz nada e se liga na coragem do homem rapaz se liga na coragem do homem aqui é que é próprio né que é próprio o que manja tá achando que cadê os carros moscando véi o louco cadê esses carros moscando eu vou ter que achar um moscando aqui aí nossa que isso véi o carro virou uma bala vai vagabundo para essa moto aí para aí ô louco vagabundo por que você me conhece não sou vagabundo não eu tenho carro de vagabundo eu não sou vagabundo não não sou vagabundo não rapaz eu sou motoqueiro eu não sou vagabundo não não tem vagabundo aqui não doido você tá me tirando eu sou trabalhador eu sou uma falta de respeito trabalhador que paga imposto rapaz fico o dia inteiro vendendo pipoca vendendo picolé na rua para você chamar de vagabundo eu sou vagabundo não eu sou trabalhador rapaz isso é uma falta de respeito cidadão que paga imposto falta de respeito nem não é certo não doido não isso aí não pode não tá louco eu tô de boa só tô de boa contigo no rolê cara eu não quero comer eu só queria comprar pipoca para as crianças as crianças estão lá em casa para comer pipoca pipoca de sal isso aí não tem como não cara não pode fazer isso não isso aí é uma falta de respeito isso é desconsideração não que isso rapaz não eu sou a favor da polícia eu sou a polícia não faz treinão meu não, pelo amor de deus, cara pelo amor de deus o que é isso cara? o que é isso? OS POLICIAL MALUCOS KTY socorro o policial aqui ó o eu queria pegar aqui ó vai abusando aqui bater e mim aqui eu não fiz nada queria comprar pipoca para as crianças o cara não me deixa em paz ai meu Deus do céu eu não fiz nada APOLícia chama polícia para as polícias aqui chame a polícia para as polícia chama chame a polícia para as polícias as polícias tá loucas as polícias tá malucos rapaz as polícia estão malucos atrás de mim cara já, chama a polícia Chame a Polícia Chama a polícia pra polícia Chama a polícia pra polícia, rapaz Chama a polícia, vai Não deixa esses polícias pegarem o nó Que eles vão me torturar Eu não sei de nada, eu já falei Eu já falei que eu não sei de nada, sua polícia Eu não sei de nada, não Eu não tenho nada a ver, rapaz Eu não tenho nada a ver, eu não sei de nada Eu não sei de nada, não Isso é uma falta de respeito, desconsideração Isso é desconsideração, rapaz Eu só queria comprar pipoca pras crianças, cara Eu só queria comprar pipoca pras crianças Daí não pode falar, não Eu não fiz nada, não Eu não sei de nada, não Eu não tenho nada a ver com isso, não Eu não tenho nada a ver não, rapaz Sai pra lá, seu polícia maluco Só polícia maluco, socorro, rapaz Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Polícia maluca aqui, rapaz Socorro, meu Deus do céu Socorro Polícia atrás de mim aqui, não fiz nada não Polícia maluca aqui, rapaz Socorro, socorro, socorro Polícia maluca aqui, meu Deus do céu Desce o polícia, pegou dois, vamos bater Não tenho nada a ver não, doido Sai fora, polícia maluco Não tenho nada a ver não, polícia maluco Ai Tem fuga da polícia, rapaz Ai meu Deus Polícia maluco Deixa eu me esconder aqui, rapaz Policial maluco, rapaz, queria me prender Ai gente, eu nunca corri tanto assim da polícia Meu Deus Nossa, policial maluco Se eu ver ele na minha frente, eu meto a mão na cara dele Policial doido É doido, é Tô até com medo de ir embora agora Mas eu não tenho medo de nada não, eu vou embora É, já perderam você já É o Zeca Eu me amo Ei Zeca, passe teu número aí Passe teu número Nota aí Que coisa que ia fazer as corridas aí Fala aí, fala aí 919 407 407 É o Zeca, o que? Zé? Zé Prequita Zé Prequita Fechou, babado É nóis, se quiser Fortar uns veículos aí Quiser postar uma corrida Valendo o carro Toma aí É, o cabelo Perdeu, se ele É, quiser perder o outro Toma aí Foi eu mesmo Ah, mas ficou fácil também, né? Ué, você não quer ir comigo não? Tá falando que é fácil? Você tá me tirando como nada, então? Se você quiser ir, nós vai Aí eu achei que vamos postar as corridas aí Tudo depende do seu ponto de vista Agora tem que ser de moto Ah, de moto eu nunca fui não Mas se você quiser ir, eu vou Mas aí se eu perder, eu vou querer a sua É de Conce, é de Conce É, tem que ser de concessionária Só delas que dá de passar É de Conce a que eu tenho ali Não, eu tenho uma ali boa Aí mesmo, ele tem uma futurística ali Ah, eu vou perder Não tem o moto? Ah, logo você É, acredita Tem não Moto eu não tenho Mas se você quiser ir, nós vai Não, vai, depois a gente vai ver essa fita aí Então bora Vou roubar os carros ali, vocês quer ir? Esquece, esquece não Calma aí, deixa eu só entregar um negócio pro menino aqui Entrega lá e nós vai Tá vindo aqui pra pegar os... Pega o número dele já, eu peguei aqui também Vambora Cara, tô com uma loka aqui Você tá com alguma aí? Ah, mano, tô sem Deixa eu pegar umas duas lá Pega lá Se eu tenho uma moto mais rápida não Que essa aqui tá só por Deus E aí, pô Guarda ela essa? Quero, quero Fazer um favor Vou guardar ela Aqui é a profissão ladrão, cara Vou guardar Vou mandar um dinheiro aqui pro pessoal Aqui Manda aí É... Que é das vendas lá Que é o Wi-Fi lá, mano Entendeu? Puta que pariu Botaram o trem Nossa frente aqui Você acredita? Esse trem não tava aqui não Rapaz A prefeitura é doida Olha só Onde que mete o trem Rapaz Que isso? Eu não vi Foi nada Tá no celular aqui, ó Vambora Vambora, doido Vamos ver o que tem pra cá O que tem pra lá Eu gosto, rapaziada Deve ficar rodeando Até achar um carro Bem que nós podíamos perguntar pro pessoal Se eles querem 200 reais Ou um presente misterioso Na hora que eles falarem presente misterioso A gente dá uma paulada neles Dá uma chunchada Tem as coragens ou, velho? Entendi Tem as coragens? Tem mesmo, velho Ai, então bora, pô Vai botar fogo no carro, é doido? Eita Cara, eu dei uma saída aqui Daqui a pouco eu chego por aí Nossa Vai pegar fogo É nóis Pegar fogo, doido Tá maluco? Rapaz, meu Tô com um contato do menino ali Pra fazer um sequestro Pô, louco É, mas aí O menino não Não tem esses bagulho, tá ligado? Uma manja de usar os lá É... Mas ele quer fazer Isso, aí eu falei Ó, vamos fazer assim Eu vou achar um lugar E achar lugar escuro Porque quando você usa o capuz Dá aquela brechinha Ah, dá? Dá, dá uma brechinha em cima Aí eu falei pra ele Pra pegar primeiro Pra achar um lugar Tipo uma garagem Dá o pão escuro Porque aí consegue levar o pessoal Pra lá O pessoal não vê nada É verdade Aí dá pra fazer a ação Da hora e ano E aí você consegue ganhar os itens Do cara Se não ganhar o item Pelo menos ganha os dinheiros É, uai Ó, carro moscando Mas não vale nada Tá foda, hein Olha isso aí Na direita aí Rapaz, o povo Tá mocando o veículo, né Essa garagem aí Eu escondi as coisas ali Naquela garagem ali atrás Você escondia? Eu escondi os carros lá Que vai entrar aqui no HP Eu sempre vou no lugar Que eu acho que é Alguém que eu iria, véi É, uai Tá foda Os caras tão menos bestas agora, véi Esse cara tá... Realmente Ah, mas você roubar já uns 5 carros no mesmo lugar, véi Tinha que liberar lá na praça, hein Fica aquele mutueiro de carro em cima do outro Lega tudo É isso mesmo Pelo menos o roubo de carro, tá ligado? Com certeza Com certeza Tipo, libera pelo menos Tipo, você não consegue usar a chavinha Tipo, eu queria ver o pessoal Deixar bagunçado daquele jeito Realmente Rapaziada Tá foda, hein Aí, rapaziada Perímetro vermelho aqui na frente Possivelmente vai ter carro aqui, hein Ah, não É corpo ali Deve ser no vermelho Certeza que é no vermelho Né, não Né, não Né, não É, como se volta Olha, Zé, Zé Horte Deixa eu ver Bora, Zé Opa Pegamos uma Horte pelo menos, hein Rapaziada Uma Horte veio E aquela É um avião, tá Aquela moto É um avião O que que eu vou pintar lá Já travei Opa Bora dividir isso aí, cara É, ué Racha aí, racha aí Racha, racha Porque você Geralmente você ia pegar Quarenta mil, certo? Isso Quando é eu que pinto Eu pego 60k, entendeu? Aí ainda vira mais pra nós Ah, coisa boa então Ih, já não tá mais vermelho Mas deve ter carro moscando Olha o roxinho lá Deixa eu ver se tem alguém Ah, não Tô estragado Consi? É, mas eu tenho kit, pô É, Consi? Eu tô achando que era na parte de cima, Zé Será que é na parte de cima? Que merda, velho Doideira, hein? Rapaz, que doideira Opa, opa Tem gente, né? Mas se tiver só parada Você vai ver o que eu vou fazer Droga Ah, tá conversando E ver se parada Aquela é de concessionária Aquele Tá foda hoje, hein? O... Lá perto do Bahamas Sabe onde é o Bahamas, né, Zé? Sei Será que nós não achamos nada Ali no chão? Bahamas sempre tem alguma coisinha lá Os caras Dá mais lá naquele cinza lá Como assim cinza? É um prédio lá que tem ação, tá ligado? Ah, pode par Aí, tipo, como tem guerra lá dentro Aí os caras deixam os carros tudo lá dentro Pra eles deixarem na rua Entendi Aí eles voltam lá Aí, tipo, enquanto eles estão Enquanto tá tendo ação, beleza Mas aí depois, com a boa ação Até os caras voltar Tô tempo de pegar carro, tá ligado? Ô, louco Geralmente Aí, no cinza, mano Quando nós sair pra rua Nós traz uns Uns 15 carros Aqui, né? Tem esse daqui Mas tem... Olha lá Olha lá Ô, louco, né? Que cara tá certo mesmo, velho? Tem um carro moscando aqui Acelera, acelera, acelera Mais um, hein? Já foi uma Hornet e o Honda Civic Tá maluco, doido Que doideira O negócio aqui tem que peneirar mesmo, rapaziada Tem que dar peneirada Mais um, parco, alto Dá pra não ir lá ver Você quer voltar lá? No vermelho? É, é Tá tendo ação no vermelho aqui? Ah, então bora no vermelho aqui Bora no vermelho aqui Entendi Bora no vermelho Ah, tendo ação no vermelho, rapaziada Vamos ver se tem carro moscando Como sempre Cadê, 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 cadê Mas justificado Tô justificando Mas se é duas chavinhas, venda Se é uso, eu coloco uso Não é assim? Cadê? Vai meter do Johnson aqui ou... Vai colocar aqui ou na esquina Olha ali, levanta, levanta Tem que sair rápido Aqui Oba Tem que sair rápido Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Será que eu tiro? Será que eu tiro? Opa, aqui Olha lá, na hora de... Polícia Aqui, aquelas luzinhas lá, você viu lá? No canto lá Aí, ó Aí, vai Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Abre, 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 abre Abre doido, abre doido Vai, vai, vai Abre doido, vai Abre a moto doido Deitou Vai dar ruim pra ele Abriu, abriu Abriu Deu bom Nossa, rapaz Deu bom Cadê ele? Passou Deu certo, rapaz Deu certo Vambora Olha ele aí Rapaz, já foram três veículos, hein Boa Opa Travou 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 Destravou Travou Travou Rapaziada Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Peço pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo Só que curte assistir o videozinho de TRP Fechou, rapaziada É nóis Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri